As preocupações com o Green Rock Festival, que reunirá bandas de renome em Taipava na próxima sexta e sábado, ainda tomou conta da sessão da Câmara de hoje. Os vereadores mostraram-se cautelosos quanto à segurança no local e à infraestrutura do parque municipal para suportar um grande volume de jovens e adultos nos dois dias. A semana do ciclismo também foi a plenário. Alguns parlamentares valorizaram a importância de andar de bicicleta e que estão lutando junto à Secretaria de Esportes e Lazer para a cidade ter um bicicletário. Com muitas críticas à coleta de lixo e à má iluminação pública da cidade, os parlamentares convocaram o secretário de obras e o presidente da Condep para comparecerem à Câmara na próxima quarta-feira, às três da tarde, para prestar esclarecimentos.